Este cãozinho, foi abandonado com seu irmão para morrer em um parque, porque era diferente. Uma mulher de Sacramento, Califórnia, viu os cães enquanto voltava para casa com seu filho, e imediatamente os levou ao veterinário. Eles estavam famintos e com frio. Infelizmente, o irmão de Petey morreu assim que chegou à clínica, mas Petey decidiu lutar pela vida. Logo depois, os veterinários perceberam que algo era diferente, que aquele cãozinho não podia se movimentar corretamente. Acontece que Petey sofria de hipoplasia cerebelar, uma doença neurológica que significava que seu cérebro não estava completamente desenvolvido. Isso pode ser provocado por infecções genéticas, transmitidas pela mãe durante o desenvolvimento. Contudo, Petey é um cachorro bastante brincalhão. Ele se rasteja, curioso e fofo, disse o Stipal Thompson, a mãe adotiva do cachorro. Ele também é bastante confiante e gosta de conhecer gente nova. Ele aprendeu a se alimentar sozinho, gosta de correr e de ser abraçado. O cãozinho abandonado logo foi adotado por um casal amoroso que simplesmente o adora, e que nunca o abandonará por causa de sua diferença. O cãozinho abandonado logo foi adotado por um casal amoroso.